O meu combustível é contínua Jesus era o marinho, o aconchego dos meus dias O meu país é esse, pra não desistir Motação, ação, 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 ação Mas eu tenho que ser, pra não me cantar E os meus céus alcançados, eu não quero um alívio Tô gostado do meu, envio o chupinho aberta Enquio o chupinho, faz o peça Nem que fosse a razão, eu não posso tratar Esquisa que me convido, e não sai o alívio És o meu alívio, do que eu preciso Venha aqui comigo, eu não vou te falar E o chupinho, todos os dias, pra eu não parar Tu és o motinho, Jesus, eu tenho, eu vou avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o alívio, eu resisti pra você Seu Deus desistiu, eu vou chegar a aquecer e me refletir Nos piores momentos de terra, eu não quero ir de mim Pra onde eu mereci, o que eu preciso A força e o alívio, eu não quero ir de mim A força e o alívio, eu não quero ir de mim A força e o alívio, eu vou dançar Eu não quero mais, tô gostado do meu Tem dia que o peito aperta Tem dia que o pago pesa Nem que fosse a arca Mas eu não gosto pra cá Eu estou aqui comigo E não saio mais És o meu alívio Tudo o meu pedido Vem aqui comigo pra continuar E me emociona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus e até eu vou avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Eu vou te enriquecer E ser de mim aqui Nos melhores momentos Dizendo que o lugar é de mim Pra onde eu cresci O que eu preciso Só em quando Eu te amo 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 Eu te amo